Música Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O fato jornalístico do momento em pauta na programação do telejornalismo local aqui da TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Nós estamos no ar pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance da NET em Farroupilha. E ainda disponíveis nas plataformas no Facebook, no YouTube e também no Instagram. No dia de hoje, recebo aqui nos estúdios da TV Serra, na entrevista do dia, a coordenadora do projeto Farroupilha 2020-2040, Franciele Bonassi. O projeto foi muito trabalhado durante o primeiro semestre e também em parte deste segundo semestre. Foram quase duas dezenas de audiências públicas movimentando os mais variados eixos produtivos e eixos da comunidade farroupilhense. Na sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha do dia 9 de dezembro, o projeto de lei que instituía o Plano Farroupilha 2020-2040 foi a votação e foi reprovado pelo Poder Legislativo Municipal. Nós vamos falar um pouco sobre essa decisão do Legislativo e olhar também como foi a construção do projeto Farroupilha 2020-2040. Franciele Bonassi, obrigado pela presença, por estar aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Gostaria de agradecer o espaço. A TV Serra sempre junto conosco acompanhou todo o projeto no decorrer do ano de 2019 inteiro e gostaria de agradecer. Muito obrigada. Ótimo. Não acompanhamos todo o projeto porque a TV Serra nasceu um pouquinho depois que o projeto iniciou. Nós não cobrimos quatro ou cinco encontros. Mas dos 17, né? Dos 17. A grande maioria nós estivemos acompanhando todas as audiências públicas. Bom, eu vou pegar pelo eixo principal. Surpreendeu como você, da coordenação, a equipe da administração municipal, o prefeito já falou também. Mas como vocês receberam a decisão da Câmara de Vereadores de Farroupilha de rejeitar o projeto de lei que estava no Poder Legislativo Municipal? A decisão dos vereadores foi o não à Farroupilha? Na verdade, assim, né? Nos entristeceu muito, então, a decisão dos vereadores do voto não, que a oposição votou não contra o projeto. Um projeto de desenvolvimento, um plano estratégico para a cidade, onde, como a gente falou, quem acompanhou viu que muitas mãos ajudaram, participaram das audiências que a gente fez. Então, nos entristeceu, na verdade, Adamati, porque a gente acreditava que esse projeto ia ser votado unanimemente, ia ser aprovado na Câmara. Chancela total dos vereadores. Esta era a expectativa de vocês? Com certeza. Sim. Chamou a atenção também que alguns vereadores da oposição, talvez a maioria, não se fez presente nas audiências públicas? É, na verdade, assim, com o passar do projeto, o decorrer do tempo, ali a gente foi ouvindo nas rádios, também aqui em alguns depoimentos que eles deram para vocês, que seria um projeto de governo, mas também por isso que em todas as ocasiões e todas as vezes a gente colocou a comunidade a participar, a gente fez um site para ouvir as opiniões, a gente tinha questionário em todos os encontros, a gente teve também os canais de WhatsApp e Instagram, então, em todas as oportunidades que a gente teve, a gente incluiu a comunidade também a participar. Então, por isso, para nós foi um baque, foi difícil, assim, aceitar que como não foi aprovado. Teve muitos espaços em que a própria administração sensibilizou a comunidade via veículos de comunicação, as plataformas sociais, enfim, foi trabalhado esse objetivo de fazer com que a população tomasse conhecimento do que estava sendo produzido e feito, Francia? Com certeza, em todos os momentos a gente conseguiu divulgar o que era o 2040, como que estavam acontecendo os encontros, quais que eram as pessoas que a gente estava convidando a participar dos encontros, que todos vieram gratuitamente, pessoas, expertos de todas as áreas, doutores, pessoas realmente que atuam já nas áreas dos temas distintos, dos 20 sub-eixos do projeto, então, realmente é lamentável. Chamou a atenção também a oposição não ter se manifestado durante a discussão do projeto de lei que instituiu o Plano Fagopilha 2020-2040 na sessão do dia 9 de dezembro? Chamou muito a atenção, por quê? Como a gente sempre fala, a gente sempre estava aberto para discussão, me coloquei à disposição também, em nome do projeto, como coordenadora, participar, conversar com os vereadores, inclusive de oposição, e isso não aconteceu. Então, no dia da votação, o que chamou a atenção foi que o projeto não foi debatido, não foi discutido e simplesmente votado contra e passou, e não passou no caso, né? Foi reprovado. Pois é, até porque no dia da votação eu estava lá registrando a sessão, foi ao ar aqui pela TV Serra também, o líder do governo na Câmara de Vereadores, o vereador Fabiano André Piccoli, defendeu o projeto de lei, pediu urgência e colocou em votação. Se manifestou a vereadora Glória Menegoto da Rede Sustentabilidade também defendendo o projeto de lei. Logo em seguida se manifesta o vereador Sidney Catafesta que pediu que fosse retirada a urgência de votação. O líder do governo disse que não retiraria o projeto, foi aliás a urgência, foi ali que o vereador Catafesta disse que iria se abster de votar. Todos os demais vereadores, com a ausência dos vereadores justificada do PDT, os demais ninguém se manifestou. Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente acreditava que ia ser votado, que ia ser, enfim, que todos os vereadores que estavam ali olhavam para aquele projeto como uma forma de realmente desenvolvimento para a cidade, porque ele é um plano estratégico e como o governador mesmo já falou, é a única cidade do Rio Grande do Sul que fez um plano estratégico. Então, a gente está pensando na cidade, a gente está pensando no município em como desenvolver, em como dar continuidade para as ações e os temas que a gente trabalhou ali. Teve vereadores também que se manifestaram, inclusive aqui para a TV Serra, cito o vereador Kiko Paes, que diz que o líder do governo não trabalhou a articulação do projeto dentro da Câmara de Vereadores, por isso que a bancada progressista votou contra. No teu ponto de vista, faltou articulação aí ou os vereadores votaram contra porque já estavam pré-destinados a votar contra? Na verdade, na minha opinião, eu acredito que foi um pouco de uma fé política da oposição, porque o vereador ali, o Fabiano, enfim, o líder do governo, ele se posicionou de acordo com o projeto do governo, então ele colocou em votação e como eu te falei, foi uma surpresa para todos nós que esse projeto foi reprovado, porque a gente acreditava que o projeto ia passar por todos unanimemente. Sim, e o projeto também vem respaldado por uma participação popular expressiva, foram mais de mil pessoas que assinaram. Exatamente, então, quando a gente colocou o nome de todas as pessoas no livro e também no formato impresso e também no formato virtual, era realmente para assinar embaixo e dizer, ó, nós participamos, algumas pessoas não se manifestaram, mas estavam lá, então, dispuseram do seu tempo para estarem presentes nas audiências, que algumas, como tu mesmo sabe, foram noites frias, né, foram longas, mas que realmente participaram. Então, quem participou tem seu nome no livro. Para a oposição, faltou se engajar? Faltou se engajar, porque desde o início eles olhavam isso como um projeto de governo e nunca foi. Desde o começo a gente também falou, não é um projeto de governo. O prefeito Clayton nunca participou das reuniões e disse, tem que ser isso que tem que ser colocado na gestão pública ou na qualidade de vida. O prefeito só abria as reuniões. Exatamente, o prefeito só abria como representante do município, representante da prefeitura naquele determinado momento. Sim. E agora, com esta decisão do Poder Legislativo Municipal de reprovar o projeto de lei, o Favopilha 2020-2040 morre ou ele tem novos desdobramentos? Na verdade, ele continua. A gente não precisa da aprovação da Câmara para estar executando o Favopilha 2040. Então, a partir do ano que vem, que é 2020-2040 o projeto, a partir do ano de 2020 a gente já começa a executar as ações de curto prazo. E, na verdade, a lei seria a cereja do bolo, onde diria que o próximo governo, a próxima prefeita ou o prefeito do dia, teria que dar continuidade às ações propostas ali no plano. Sim. O plano, ele pode ser, ele precisa de decreto ou ele simplesmente pode avançar desta forma como ele está, como uma visão estratégica do município? Ele pode avançar, sim, mas a gente acredita também que vai ter um decreto... Regulamentando. Regulamentando, exatamente. Colocando como as ações vão ser executadas, enfim, colocando quais os departamentos são responsáveis por tais. Sim. Aproveitando toda essa coleta de informações que as 16 audiências públicas, mais a grande audiência pública final, trouxeram, então. Exatamente. Todas essas informações e também os técnicos que trabalharam em cima de todas as áreas, né? Que a gente teve grupos que, entre 8 e 10 pessoas ali, de dentro da prefeitura e de fora, que trabalharam pessoas, servidores de carreira, alguns também CCs, enfim, e toda a comunidade que quis se engajar e participar. O que que, ao longo dessa caminhada, depois a gente entra na construção do 2040, mas o que que te chamou a atenção como coordenadora também, te fez, te marca toda essa caminhada até o presente momento, Franciele? Na verdade, o orgulho de morar em Farroupilha, a sensação de pertencimento que as pessoas têm também da cidade, de olhar e querer ficar aqui no município, querer que a cidade se desenvolva, tenha novos rumos e que melhore, né? Como sempre, todas as cidades podem melhorar. O fato do governador do estado, Eduardo Leite, ter aplaudido, ter endossado o projeto que foi apresentado, o grande material foi entregue pelo prefeito Clayton no dia da emancipação política, no dia do aniversário da emancipação política. A declaração do governador também dá um gás importante ao projeto? Com certeza. E também, acredito, foi nessa semana que o prefeito Clayton, juntamente com o secretário Francis Casale, eles entregaram também um exemplar para o presidente do TCE. O Stilak Xavier. Exatamente. Então, o que que o TCE se comprometeu em fazer? Eles vão revisar o 2040, vão falar também, vão dar sua opinião sobre o projeto. Desde já ele parabenizou, ele disse que está muito legal, que o material está bem desenvolvido. E ele disse que eles, então, vão dar uma olhada com os técnicos deles também e apontar algumas coisas que eles também podem auxiliar a cidade a dar continuidade. O 2040, então, poderá ser um projeto de vanguarda para todo o estado, para todos os municípios que tiverem interesse na visão estratégica de planejamento das cidades do futuro? Com certeza. E algumas cidades até já nos procuraram, Montenegro, Estância Velha, até já nos procuraram através dos canais de comunicação do 2040. E também, em Brasília, quando o prefeito foi entregar alguns exemplares para os ministros, também eu sei que algumas cidades do país se interessaram e acharam legal e querem saber como foi elaborado. Acho que é importante colocarmos também, embora a gente já tenha feito isso, mas eu gostaria que você o fizesse novamente, Francieli, os grandes eixos que o 2040, Fagopília, 2020 e 2040, trabalhou. Então, a gente trabalhou o eixo de gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. E em todos esses seis eixos, a gente elencou 20 sub-eixos. Por exemplo, na gestão pública, a gente trabalhou com enxugamento da máquina e otimização de processos e a gente vê muito a oposição falando de enxugamento da máquina, mas está no 2040, está previsto isso? E eles votaram contra. Então, é até meio contraditório algumas situações, sabe? Em relação ao projeto. No desenvolvimento social, então, trabalhamos com a questão da educação, segurança pública, assistência social. Na economia, trabalhamos, então, com a agricultura agropecuária, trabalhamos com turismo, na inovação, trabalhamos com cidades sustentáveis, novas tecnologias, na infraestrutura, então, mobilidade urbana e também recursos naturais, na qualidade de vida, ações para juventude, esporte, para o lazer, enfim, são inúmeras, são 20 temas distintos que técnicos... Em cada eixo. Em cada eixo. Em cada eixo, né? 20 vezes 6... Não, na verdade, são 20 ao total, dividido em 6 eixos. Ah, em 6 eixos, tá, perfeito, perfeito. É, então, são... Mas são eixos muito importantes, sub-eixos muito importantes, né? Com certeza. Que têm trabalhado e, claro, que também vieram para cá renomes, pessoas renomadas, qualificadas, para discutir aquele tema. E teve também a participação da própria comunidade. Mas eu queria voltar à questão da Câmara de Vereadores, Franciele. A oposição prega tanto a questão da realização de audiências públicas para discutir os problemas, a situação, as questões do município de Farroupilha. O discurso ficou dissociado do comportamento da prática com relação ao 2040? Com certeza, porque qual que era o nosso entendimento em também fazer esses ciclos de debate, esses encontros públicos? Era chamar a comunidade, mas também que todas as pessoas que quisessem e tivessem interesse de participar, da sua opinião, viessem e falassem. Muitas vezes as pessoas não fizeram isso, mas o diálogo estava aberto. Estava ali para que as pessoas falassem. O diagnóstico que nós fizemos da cidade muitas vezes aponta coisas que precisam melhorar e muito. Então, a gente não está dizendo que a cidade é perfeita, que nós fizemos tudo nesse tempo que nós estávamos no governo, mas que sim, tem coisas a melhorar e por isso que a gente quis criar também um planejamento estratégico com o envolvimento da comunidade. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e em seguida nós voltaremos conversando mais com a Franciele Bonaccia, coordenadora do projeto Farroupilha 2020-2040. Na retomada do programa, nós vamos falar um pouco sobre como nasceu o Farroupilha 2020-2040, teve o seu nascedouro em dezembro de 2018, quando a administração municipal promoveu um evento, então, para apresentar esse projeto para a classe empresarial e também lideranças, não só do município, mas também do estado. A gente volta em seguida com a continuidade da nossa entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce, juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem com nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então, todos juntos, na mesma direção. Se crede serrana, juntos, nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Olha, que bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Julho 852. Temporada de Porcelanas e Cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha. A entrevista do dia já está de volta no ar aqui pela nossa TV Serra. Canais 26 e 526 da NET e também disponível nas nossas plataformas sociais no Facebook, no YouTube e ainda com registros no Instagram. É nossa convidada no dia de hoje a coordenadora do Projeto Farroupilha 2020-2040, a Francielle Bonazzi, que está com a gente aqui. Já falamos muito no primeiro segmento do programa sobre a decisão da Câmara de Vereadores de rejeitar o projeto de lei que instituiu o Plano Farroupilha 2020-2040. A Francielle afirma que o projeto vai ser levado à frente a partir do ano que vem. O prefeito Clayton Gonçalves vai implantar o Farroupilha 2020-2040 e possivelmente deverá ter um decreto regulamentando esse projeto, esse plano que foi discutido com a própria comunidade. Foi gestado com a comunidade farroupilhense. Acho que é importante, Francielle, fazermos também um resgate um pouco histórico. Como começou o Farroupilha 2020-2040? Como nasceu esse projeto? Nos conte os detalhes que você pode partilhar com a nossa audiência. Na verdade, assim, haviam reuniões dos assessores superiores da Prefeitura e algum deles deu a ideia, que são todos técnicos, né? Então, algum deles deu a ideia, por que a gente não faz um plano estratégico como Fortaleza fez para a cidade, como Curitiba fez? E eles chamaram o prefeito Clayton, enfim, deram a ideia e o prefeito abraçou essa ideia. E naquele momento ele começou, vamos construir. A gente desenvolveu todos os eixos e sub-eixos de acordo com as necessidades da cidade. A gente não pegou nada pronto de um plano que já existia. A gente se baseou um pouco no plano de Fortaleza, que é a Fortaleza também em 2040, na questão das audiências públicas como que foram feitas, participação. A gente foi chamar algumas entidades também, na verdade, praticamente todas a participar. Algumas não tiveram, não quiseram aderir ao plano, mas por questões políticas a gente acredita também. Mas foram convidadas, empresas, enfim, a gente tentou inserir toda a comunidade junto. Então, depois dessas reuniões também a gente fez a convocação dos grupos de trabalho, quem dentro da prefeitura a gente acreditava que pudesse tocar na sua determinada área, como eu já citei, servidores de carreira, como CCs também, algumas pessoas de fora na época, até era o Aleferson que estava à frente da comunicação, eu e ele a gente sentou, conversou e pensou em pessoas de fora também que pudessem vir e auxiliar. Então, foi, na verdade, foi desenvolvendo aos poucos. E quando foi lançado ali no 11 de dezembro de 2018, ali no lançamento do projeto mesmo, na festa do aniversário do município, nós já tínhamos... Nos 84 anos de Farroupilha. Exatamente, nos 84 anos de Farroupilha, quando a gente entregou as medalhas para o Alexandre Grendel, para o Denardi... O Denardi também, o doutor Fernando Luquezzi, né? Exatamente, para os três. Para os três. Então, ali a gente já lançou o projeto com seis eixos, a gente já tinha criado um vídeo institucional dizendo qual que era a ideia do projeto, e aí foi se encaminhando no decorrer do ano, a gente fez todo um cronograma de entrega de fases para os grupos, que a primeira fase seria o diagnóstico da cidade, a segunda, a Farroupilha que queremos, a terceira, alguns cases de cidades que poderiam ser de fora do Brasil, e assim foi decorrendo o projeto. A gente utilizou também a análise SWOT para ver quais que eram as nossas fraquezas e oportunidades. Então, na verdade, o projeto teve uma metodologia e foi sendo desenvolvido com o decorrer do tempo e com a ajuda de todas as pessoas. Pode-se dizer que é uma metodologia científica em parte dela? Com certeza, pode-se dizer. Sim. Pelo envolvimento, é isso, né? Uhum. Claro. E também pela metodologia que foi adotada, né? Aplicada, sim. Aplicada. O projeto se espelhou, então, muito em algo que foi desenvolvido em Fortaleza e também em Curitiba. Curitiba já é pioneira na questão de elaboração de projetos e planejamento e tudo mais. Então, vocês pegaram um exemplo de Fortaleza e de Curitiba e compuseram, juntaram e criou-se o 2040. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Porque a gente entendeu que eram projetos importantes e a gente viu também, acompanhou com algumas pessoas, enfim, que a gente fez contato nessas duas cidades, como que estava sendo o projeto depois de ser lançado. E, enfim, nos dois lugares eles têm prédios, têm realmente departamentos que trabalham só em cima desses projetos. para desenvolver todo o plano, enfim, todas as metas de curto, médio e longo prazo que eles também elencaram nos projetos deles. Certo. A questão dos grupos, do envolvimento das pessoas, dos grupos de trabalho, a maioria dos grupos foi composta por servidores do poder público? Foi composta por servidores do poder público por a gente acreditar que, como eles já estavam dentro da prefeitura, teriam mais oportunidade de participar das reuniões, enfim, mas também foram convidadas pessoas de fora, que a gente sabia que teria disponibilidade, como empresários, enfim, como a gente citou também os sindicatos, as entidades de classe, enfim, todos. Então, todas as entidades foram convidadas? Os grupos ficaram responsáveis de convidar as entidades de acordo com o seu tema. Então, agora eu te disse, todas foram, eu posso estar cometendo algum equívoco, entendeu? Mas a maioria aqui de Farroupilha, com certeza, foi convidada. Foi convidada. Alguns até por mim e pela Mainara, a outra coordenadora do projeto. Do projeto, certo. Porque o objetivo era justamente discutir. O 2040 não chegou com uma proposta, não tem que ser assim. Não, o que nós vamos fazer? Traça a realidade. O nosso problema é esse, a nossa realidade é essa, nós queremos chegar lá. Como nós vamos fazer para chegar lá? Resumidamente foi isso, né? Foi isso, resumidamente foi isso. Sim. E a comunidade, vocês esperavam uma participação mais expressiva da comunidade nas audiências públicas? Sempre se espera mais, óbvio, né? Sempre se espera mais. Talvez também o que a gente possa adaptar agora, no caso de colocar no decreto de fazer uma vez por, duas vezes por ano também, alguns encontros, é talvez ir nos bairros e não colocar em um local público, centralizar como a gente fez dessa vez. Isso talvez foi um erro e talvez por isso que a comunidade não participou tanto, mas a gente enxerga também os nossos erros, olhando e dizendo, não, podemos melhorar e podemos executar de outra forma. Certo. Como vocês vão levar à frente o projeto agora? Já tem algum planejamento para o início do ano que vem? A forma como vocês vão articular, começar a implantar o que foi construído, o que foi gestado? Vou usar esse termo dentro do 2040. Na verdade, então, dentro da Secretaria de Planejamento, tem um departamento ali de projetos, então esse departamento vai ficar responsável por pegar todas as ações ali de curto prazo dos 20 temas distintos e ver realmente o que a gente dá para adaptar e o que a gente já consegue começar a fazer em 2020, porque o curto prazo seriam quatro anos, né? Mas o que já dá para ir encaminhando e começando a fazer? O médio prazo, dez anos? Oito. Oito anos. E a longo prazo? E daí os 12. Os 12 anos, né? Certo. Bom, o que mais a gente pode colocar também sobre o projeto que você acha interessante partilhar com a comunidade? O espaço está aberto. Então, o que a gente acha importante? A gente gostaria de agradecer a todos que participaram, que acompanharam o projeto, aqueles que não puderam participar porque tinham aula ou por qualquer outro que seja o motivo, que nos procurem também. Como eu falei, nós estamos abertos, não é porque a gente entregou um livro que está fechado, não. É um projeto de cidade e todo projeto de cidade a gente constrói com pessoas. Então, a gente precisa que todo mundo colabore, a gente ainda pode adaptar, todo ano a gente vai fazer ainda reuniões periódicas para ouvir a comunidade e estamos aí, muito obrigada. Mais uma vez, a gente percebeu que os desafios que Farroupilha tem pela frente, assim como Caxias tem, Bento Gonçalves, Porto Alegre, São Paulo, Madrid, Washington, nos Estados Unidos também deve ter. As grandes cidades têm pela frente. Os desafios são muito grandes, né? Então, não dá para esperar que o negócio aconteça para depois ir remediar. O X da questão, a palavra é planejamento, Franciela? Com certeza, planejamento. Até porque é um dos quesitos básicos da administração é planejar, né? Então, a gente precisa fazer esse planejamento, como a gente já fez, e agora executar o planejamento, para que as próximas gerações possam usufruir de todo esse projeto e todo esse trabalho que foi desenvolvido, e também para ter uma cidade melhor, com qualidade de vida, enfim, com a máquina pública seja menor e seja mais eficiente, que todas as questões que a gente trabalhou ali, que seja uma cidade muito mais inovadora, que as pessoas consigam estar na cidade e queiram ficar na cidade, e que nós, que estamos em Farroupilha e queremos ficar em Farroupilha, que nós continuemos aqui. Então, é por isso que o Farroupilha 2040 é um projeto de cidade, para que a gente dê continuidade e que fique na nossa cidade, que a gente não saia, como tu falou, para procurar em outras cidades ou outros países, coisas que a gente pode trabalhar aqui e pode ter aqui também. Certo. Eu não estava presente, portanto, eu não posso falar, mas quando foi lançado o 2040, no dia 11 de dezembro de 2018, o que disse ou o que disseram os empresários da cidade que estavam presentes ao evento? Foi legal, assim, porque na verdade todos falaram que tem que planejar, que é muito importante, porque quem está dentro de empresa sabe quanto é importante o planejamento dentro de uma empresa. Sem planejamento não se vai a lugar nenhum. A lugar nenhum, para conseguir executar, enfim, tudo que eles planejam ali, né? Então, tu precisa planejar, tu precisa colocar em ordem o que tu tem, a parte orçamentária, enfim, para conseguir tocar adiante os teus projetos. Então, todos falaram muito bem, todos que vieram também nas audiências públicas palestrar, elogiaram, falaram muito bem que todas as cidades deveriam fazer isso. Então, até por isso a gente vê o projeto como algo bom que foi feito pela cidade e por isso que a gente fica tão orgulhoso de estar à frente disso. O protagonismo desse planejamento para a Fagopilha, na tua visão, tem que partir do poder público assim como foi o 2040? Com certeza, tem que partir do poder público, porque na verdade é quem executa as ações. Tem que partir do poder executivo, que é quem vai estar executando tudo, mas também o poder legislativo tem que estar junto, tem que estar fiscalizando, tem que estar junto com a... porque é ele que traz a comunidade, é ele o representante da comunidade. Então, a gente precisa, eu acredito, dos dois poderes aí juntos na caminhada para estar executando as ações. Bom, então a promessa, a previsão já é logo agora, a partir da retomada das férias, a partir de março, enfim, depois da virada do ano março, já começaram a se trabalhar novamente em cima do projeto, na implantação de apontamentos que o projeto coloca, principalmente a curto prazo. Essa é a meta e a determinação dada pelo prefeito? Com certeza, essa é a meta e o prefeito sempre deixa muito aberto, assim, como a gente fez o projeto com todas essas mãos, ele diz que a gente precisa executar isso. Então, a gente não pode jogar o trabalho de inúmeras pessoas fora. Então, por isso, a gente vai sim dar continuidade e a gente acredita também no bom senso dos próximos gestores de farroupilha que vão dar continuidade também. Também foi produzido, Francieli, um material bibliográfico, eu até falei para o prefeito, o prefeito estava sentado nesta cadeira em que você está, uma bíblia, porque é um livro bem grosso. O que foi colocado nesse livro? Fala um pouquinho para nós também dessa produção desse livro, onde ele pode ser encontrado pela população. Então, o que a gente quis fazer no livro? Que fosse algo bem dinâmico e bem interativo. Então, o livro é muito visual, ele tem muitas fotos da cidade. Ele se torna leve. Ele se torna leve para a leitura, exatamente. Mas também tem, claro, a gente entende que tem partes que são muito técnicas e que levam também esse vocabulário mais técnico. Mas o livro em si, ele está desenvolvido, então, na introdução, que a gente fala o que é o 2040, como foi construído, quantas audiências públicas teve. Aí também a gente começa, cada eixo tem uma introdução dizendo o que a pessoa vai encontrar ali naquele eixo. Caso ela não se interesse, ela pode pular para o próximo, por isso que a gente deixou também bem claro. E dentro de cada eixo, então, de cada sub-eixo, desculpe, tem todas as ações que nem eu já falei que foi desenvolvida. Então, o diagnóstico de todo aquele sub-eixo, a farroupilha que queremos para aquele sub-eixo. Então, ele está desenvolvido mesmo na metodologia que foi utilizada para fazer o trabalho. E no final, a gente já encontra também a bibliografia, todos os materiais que foram utilizados, porque muitos dos grupos se basearam em livros que já existentes, enfim, também o nome de todos os colaboradores, as pessoas que participaram de qualquer um dos encontros, que responderam questionário, que responderam o site, que mandaram mensagem no WhatsApp, enfim, todas as pessoas que de alguma forma se interessaram ou estiveram presentes, tem o nome e assinam esse livro. Logo, é um material científico bibliográfico. Exatamente. Certo. E esse livro pode ser encontrado em algum local? Está à disposição para quem quiser consultar em algum ponto? Sim. Esse livro, na verdade, a tiragem dele foram só 100 unidades, porque a gente pensou mesmo em fazer mais de forma virtual e disponibilizar, já que as pessoas não utilizam mais tanto em forma impressa. Então, assim, na verdade, o livro pode ser encontrado na prefeitura, nas secretarias, mas pode ser encontrado também na biblioteca municipal, nós vamos distribuir nas rádios, nas entidades, aqui na TV Serra vai ter um também hoje, até eu vou te entregar um pendrive. Então, vai ter em todos os locais que circulam pessoas, na Câmara de Vereadores, então, todos os locais que circulam pessoas, que as pessoas possam ir lá e encontrar, o livro vai estar lá. Pois é, os vereadores se queixaram também de que foi distribuído um livro por bancada. É isso mesmo? É isso mesmo, mas por isso, porque nós fizemos a tiragem de 100 unidades, porque, realmente, pensando nisso, que a gente não precisa imprimir tantos assim, porque, como tu falou, é um livro grande, são mais de 400 páginas, e a gente optou por fazer de forma digital. Então, os pendrives, eles estão disponíveis para a população, para quem quiser adquirir. Isso é mais barato o pendrive também, é mais econômico. Exatamente, é mais econômico, e também a pessoa leva e pode utilizar em outras coisas dela também. Com certeza. Bom, Franciele, quero agradecer a tua presença aqui nos estúdios da TV Serra, trazendo todas estas explicações, e o que eu sempre digo, e eu aqui não quero dizer se é bom ou se é ruim, não me cabe, não é a minha função nesse momento, mas nós precisamos conhecer para depois nos manifestar. Então, é importante ouvir, volto à premissa dos meus, dos antepassados, dos descendentes de imigrantes italianos, e vou usar um termo em italiano, Bisonja Center le due campana sonare, ou seja, é preciso ouvir sempre os dois lados. E é isso que nós queremos proporcionar para você pela TV Serra. A verdade, a verdade, cabe a gente ver o que é verdade e o que não é verdade. Então, nós estamos aqui levando, ouvindo os dois lados, então, parabenizar a Franciele também pelo envolvimento, por dar estas explicações. Porque quando a gente ouve uma mentira, dita várias vezes, ela corre o risco de se tornar verdade. Franciele, te agradeço, te deixo com as considerações finais. Muito obrigada, então, à TV Serra, por essa oportunidade, por esse espaço. Gostaria de agradecer, então, a Damati, a tua pessoa por ter participado. Nós caminhamos juntos em muitos encontros. É verdade. E dizer que sim, que Farroupilha merece esse plano estratégico, porque é uma cidade que vem se desenvolvendo, mas que precisa se desenvolver muito mais e pode mais. A nossa economia é muito forte e a gente precisa investir aqui nessa cidade. Então, por isso, o 2040 se torna tão importante para todos nós, para as próximas gerações e, enfim, para os próximos 20 anos. Muito obrigada. Obrigado, Franciele Bonassi, coordenadora do Projeto Farroupilha 2020-2040. Foi a nossa convidada de hoje, aqui na entrevista do dia que vai chegando ao seu final. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Permaneça na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nossa gente se vê aqui. A gente volta no dia de amanhã, nesse mesmo horário, com mais uma edição da Entrevista do Dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho